Fala galerinha do YouTube! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos ensinar a fazer bolo de caneca. A gente vai ensinar para vocês a fazer bolo de caneca no micro-ondas. Então vamos para o vídeo! Bom gente, primeiro a gente vai precisar de... Os ingredientes vão ser farinha de trigo, óleo, chocolate em pó, açúcar, ovo e fermento. E leite. Então, primeiro a gente vai quebrar um ovo. Sim pessoal, e também aqui temos nossas canecas personalizadas. A minha é essa aqui. A minha é da TV Web, que é a coisa mais bonita. Bom, primeiro a gente vai quebrar um ovo. Um ovo só, só vai precisar de um ovo para cada caneca. Mas sempre tem que ter a presença de um adulto para quebrar o ovo aqui, né? Porque senão vai derramar tudo. A não ser que você saiba quebrar o ovo. Quebra já aqui, ó. O importante, pessoal, é você quebrar o ovo aqui numa tigela antes, é para saber se ele está bom. Então, caso não esteja, você não vai perder todo o material que você está fazendo. Exatamente. Qual caneca é o primeiro? Foi na tua. Ah, vai começar na minha primeiro. Eu não tenho um jeito profissional de quebrar aqui, mas está valendo. Bom, já colocamos um ovo. É um ovo para cada caneca, tá gente? Agora, a gente vai precisar, e aí a gente vai colocar três colheres de óleo. Acho que já está bom. Está bom. Olha, uma. Lembrando, pessoal, que tem um pouco de dificuldade aqui porque a gente está sentado aqui. O certo seria em pé para a gente fazer esse vídeo. Mas como não deu para ficar em pé, então não deu certo, não é? Bom, aqui já coloquei duas colheres de óleo. Agora é a última. São três colheres de óleo, tá? Tá bom. Aí eu vou deixar aqui para vocês aqui a receita, o que está sendo, os ingredientes que estão sendo adicionados aqui nas canecas. Lembrando que a gente não é profissional profissional, que a gente viu uns tutorial aí no YouTube e nós está só reproduzindo aqui. Uma. Duas. 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 E três. Bom. Três. A gente já colocou o ovo e o óleo aqui dentro. Então agora a gente vai misturar. Agora é com garfo, né? É, com garfo é melhor. Especialmente o detalhe. É melhor mexer com garfo, pelo menos eu acho. É, pessoal, acho melhor mexer com garfo porque ele faz tipo o processo de bater o ovo na batedeira. Então mexe direitinho. Então agora vamos misturar. Mistura. Mistura. A de braço. Mas ele já se mistura rapidinho, então não vai ter muita dificuldade para misturar o óleo com o óleo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que já está bom, porque o clima é meu. Bom, agora a gente vai colocar o açúcar. Agora a gente vai adicionar o açúcar. São quantas colheres de açúcar? Três. Três. Três colheres vinhos de açúcar. Uma. Duas. Três. Lembrando que o nosso bolo é de chocolate, tá, gente? É bolo de caneca de chocolate. Uma. Duas. Eu estou com medo de não esquecer alguma coisa que eu vou colocar. Ah, mas acho que não está esquecendo de nada, não. Três. Agora é só misturar. É três colheres de açúcar. Bom, gente. Agora a gente vai colocar o leite. Bora colocar o leite. Quantas colheres de leite? Três. Essa. Essa daqui. Essa daqui também. Tem que ser uma colher única. São três colheres de leite. Uma. Duas. E três. Agora eu vou adicionar aqui na minha caneca. E depois é só misturar. Uma. Ele vai ficar mais aguado. Assim, eu depois coloco o leite. Aguado não. Vai ficar mais líquido. Três. É, vai sair um pouco do homogêneo para ficar um pouco mais líquido. É, vai ficar mais líquido. Então, mais uma etapa de mistura. Bom, agora a gente vai colocar o Nescau. Se você quiser usar toddy, pode usar. A diferença é que o toddy é mais doce. São três colheres de chocolate em pó. Duas. Enquanto isso, eu vou mexendo o meu aqui. Enquanto isso, eu vou mexendo o meu aqui para dar uma boa consistência no meu bolo. Três colheres de... É uma receita fácil e prática de aprender. Então... Aqui, ó. Coloquei três colheres de chocolate. É tipo assim, deu vontade de comer um bolo? Ah, mas a padaria fechou. Ah, é meia-noite. Eu não vou sair essa hora na rua. Tá, tô com preguiça. Vamos assistir o nosso vídeo e faça o teu próprio bolo de chocolate. E também não precisa você ter uma caneta profissionalizada igual a gente tem. Pode fazer em qualquer caneta. É, qualquer caneta. Vou te mostrar um exemplo. Mas tem que ter cuidado para não fazer em caneca muito pequena. Tem que usar mais canetas. Tem que ter cuidado para não fazer em caneca muito pequena, porque se colocar muito fermento, ele pode crescer muito, muito, muito mais do que deve, né? Olha como fica a textura dele. Não muda muita coisa. É, mais ou menos. Mas a cor fica... Sério, fica parecendo... Como é que fala? Chocolate. Tipo a chocolatada. Não, brigadeiro. Olha isso aqui. Que delícia. Você dá vontade de tomar mais. Eu acho que a consistência do meu vai ser melhor. Deixa eu ver. É, é a mesma coisa. E bom, você vai fazer também. Vai vir aqui no nosso canal. Deixar aqui no comentário. Eu fiz o bolo de caneca no micro-ondas. Saiu ótimo. Bom, agora depois de misturar bem, a gente vai colocar a farinha de trigo. Que vão ser três colheres também. Deixa eu abrir isso. Deixa eu abrir pra você. Deixa eu abrir. Três colheres. Pega uma colher aqui de... Porque tem que ter muito cuidado pra não ficar com as bolinhas. E farinha de trigo sem fermento. Lembrando, sem fermento. A gente tá usando sem fermento. Mas você também pode usar aí com fermento. Se quiser, mas a gente não sabe se dá certo farinha com fermento. Vai vir a mistura. É melhor você misturar a primeira colher que você colocou aqui. Coloca uma vez. E tem que misturar direito, assim, porque senão vai ficar as bolinhas. Tem que misturar bem direitinho. Tem que misturar pra deixar bem homogênea. Porque fica sempre umas bolinhas, assim. Acho que essa parte que demora um pouquinho mais por causa das bolinhas. Que tem que mexer bem direitinho. É, se colocar a segunda já. Aqui, ó. Segunda. Agora é só misturar. Tem que misturar direitinho. Então, pra segunda colher de farinha de trigo. Não fermentada que a gente tá colocando. O dando certo ou não, a gente vai colocar no micro-ondas. Vai fazer... Vai assar o bolo no micro-ondas. Vai ver se tá ruim. Vai experimentar. Vai ver se tá com gosto de ovo. O sabor só a gente vai se surpreender. Lembrando que se ficar ruim, ainda vai falar que vai ficar ruim. Ainda não vai falar que ficou bom, não. Porque senão vocês fazem ideia errada, é a culpa é de quem? Nossa. Bom, depois de ter colocado as três colheres de... Disso aqui, que eu ensinando. Olha pra você ver como tá ficando. Depois de ter colocado as... Farinha de trigo. As três colheres de farinha de trigo. Você vai misturar bem mesmo. E depois vai colocar o fermento. E o fermento, gente, não é muito. É bem pouquinho assim, ó. Meia colher de... Meia colher dessas aqui de chá, ó. É bem pouquinho mesmo. Até menos que isso. Eu acho. Deixa eu colocar no meio. Coloca no... Acho que eu vou colocar no chiquinho. Só pra passar. Toma, coloque. Bom, vamos finalizar agora. Agora, por último, o fermento, né? Eu vou fazer diferente um pouco. O meu eu vou colocar uma colherzinha de chá. Pra ver qual vai ser a diferença do dela pro meu aqui. Então... Uma colherzinha? Meu Deus, ele coloca uma colher cheia. O resultado... Seguinho. Eu tenho certeza que o dele vai sair do copo. Eu vou colocar mais um chiquinho no meu aqui. Agora, é... O fermento tem que ser bastante misturado. Misturado pra... É que nem os outros ingredientes. Tem que misturar do mesmo jeito. Pra alcançar tudo aqui no... Da mistura aqui. Bom, eu acho que já tá bom tudo isso aqui, Jair. Bom, agora eu vou experimentar o meu. Deixa eu ver como eu vou experimentar. Me pergunto que ainda não está pronto, porque ainda não assando. Eu vou colocar aqui na... Na... Ponta da... Tá bom. Eu coloquei só um chiquinho, só, né? Eu só coloquei um chiquinho. Bom... Filé. A gente não vai passar batido nesse bolo. Não vai. Não vai mesmo. Ficou bom. Agora, a gente vai colocar no micro-ondas. São três minutos no micro-ondas só. Então, ele tá ligando no micro-ondas, então... Reza, reza. Meu Deus! Eu sabia que o de charro ia dar errado. Vocês não sabem o que acontece. Espera, pera, pera, pera. O de charles... Transbordou tudinho. Ninguém mandou ele colocar aquele tanto de fermento. E o teu? O meu... Eu coloquei pouquinho. O meu nem transbordando tá lá, ó. Quer dizer, transbordou agora. Meu Deus! É três minutos, né? Ainda bem que eu tava limpando. E ela vai estar derramando tudo. Chores. E agora, quando nós limpecemos o micro-ondas... Mas se lascou. Ainda tem um minuto. Meu Deus! Pente vai dar certo. Ui, glória a Deus! Pessoal, tá pronto. E tem uma novidade pra vocês. Transbordou. Colocamos muito fermento. Ele colocou muito fermento. Eu vou tirar pra vocês. A câmera tá pegando o micro-ondas. Eu vou tirar agora do micro-ondas. Deixa que eu tiro, tá? Tá quente. Vamos apanhar. Amor vai bater em nós. Porque a gente... Melou o micro-ondas e tudo. Vou tirar. Não. Eu não quero nem ver mais. Eu não quero ver mais! A câmera tá pegando aqui. Não. Eu não sei. Vai. Ai, meu Deus. Me dá alguma coisa pra eu colocar aqui. Porque senão vai derreter alguma coisa aqui. Deixa eu pegar um pano. Pois é. Nós colocamos muito fermento e transbordou. Então não coloquem muito fermento, viu? Se forem fazer. Porque senão vai transbordar, vai dar tudo errado. Beleza? Olha aí, pessoal. O que aconteceu aqui com muito fermento. Bom, pessoal. O resultado é esse aqui. É porque a gente colocou muito fermento. Muito bom. Transbordou, transbordou. Mas pelo menos... Transbordou, transbordou. Agora a qualidade... A mesma. Ficou bom. Ficou ótimo. Deu ruim? Deu ruim. Mas pelo menos ficou bom. Se você quiser, você pode fazer. Mas coloca menos fermento, tá? Bem menos. Que é isso que não é tal isso. Toma. Tá bom? Olha, eu disse que ficou bom. Ela também gostou. Mistura o cru com o outro chá. Isso ficou bom também. Lembrando que o amor... Nós vai apanhar... Nós vai apanhar... Amor chegar e ver a bagunça que a gente fez. Amor, vai bater na gente. Mas nós vai limpar. Muito bom. Mistura esse daqui com esse. Eu sei o que nós podemos fazer. Nós podemos colocar esse pedaço aqui, ó. Essa aqui é Ana Maria. E eu sou o Braga. Hein? Nós podemos colocar essa parte aqui no microondas para que desenhar para nós comer também. E aí, galerinha? Se você gostou do vídeo, segue nós aí. Se inscreva no canal. Aconteceu transbordar aqui. Mas tudo beleza. Vamos limpar tudinho. Deixar no grau aqui. Beleza? Pelo menos... Ficou bom. Ficou muito bom. Dá um tchau para a galera. Ah, então foi isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.